Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, novo jogo hein mano, mais novo jogo hein Dessa vez aqui eu quero falar de Atomic Heart que inclusive é um jogo que muitos de vocês provavelmente já ouviu falar dele Inclusive aqui no canal também a gente falou dele uma ou duas vezes ali A gente tava ali com algumas novidades escassas, tá ligado? Até porque teve a pandemia, a gente tá com a pandemia e tá tendo muito atraso, certo? O Atomic Heart inclusive era pra ter saído lá em 2020, no começo de 2020 ali E é um jogo fantástico desde a sua primeira apresentação Tipo assim ó, é uma parada promissora, tá? A Montfish que é a desenvolvedora do game, tá publicando novidades agora né Tá publicando ali coisas relacionadas ao gráfico do jogo que tá insano, certo? A gente viu ali eles publicando recentemente, não muito recente né, uma gameplay em 4K Que é essa que vocês estão vendo na tele agora, fantástica galera, gráfico muito, muito da hora mesmo, certo? Quem não conhece muito ali de Atomic Heart né, como que funciona a parada, do que que se trata esse jogo É o seguinte, o Atomic Heart ele é jogado em primeira pessoa, tá? Como vocês viram na gameplay e aqui a gente assim, vai jogar dentro de uma realidade alternativa, tá? Da União Soviética, a gente é um soldado da KGB que tá investigando umas paradas, uns documentos ali, certo? E principalmente uma sala secreta desse ambiente que a gente vai explorar, certo? E aí a gente vai lidar com um monte de parada bizarra, principalmente se tratando de monstro velho Vai ter uns monstros muito, muito louco aqui E o Atomic Heart ele roda no Unreal Engine 4 também, que a gente já deu várias ênfases aqui no canal né Falando sobre isso e falando sobre a Unreal Engine da foco ali nas partículas né, da destruição do cenário Eles não focaram muito sobre isso ainda nas gameplays, mas a gente percebe que a gameplay tá muito bonita Tá muito bonita mesmo, questão de combate ele tá bem da hora Armas também bem legal A Mantfish deixou bem claro também que vai ter ali um sistema de customização improvisada das armas mano Vai ser muito louco Inclusive nessa gameplay também, eles publicaram ali né, um combate tipo com o boss ali Com uma arma improvisada, com uma serra em volta dela Uma coisa muito da hora, muito diferente inclusive né, daquilo que a gente tá acostumado a ver Se falar de gráfico nem precisa né véi Os gráficos desse jogo aqui tá muito, muito legal Inclusive ele vai sair tanto pra Playstation 4 como pra Playstation 5 ou Xbox One ou Series X Ou seja, duas gerações tá, ele vai sair tanto pra passada como pra atual Beleza? Esse aqui é a Tonic Heart e assim ó Conforme eles estão publicando novidades sobre o jogo galera A gente já sabe né, a gente já tem uma noção de que o jogo vai ser muito interessante Os gráficos vão ser muito loucos O nível de detalhe vai ser elevadíssimo tá Parada bem ultra realista mesmo Mas essa publicação recente do modo foto do jogo me deixou muito impressionado mano O nível de qualidade que a gente vê aqui é um absurdo galera, um absurdo mesmo O rosto do personagem ali tirando o zoom né, os dentes do personagem Enfim, no zoom ali, no level menor ali do zoom A gente vê uma ambientação assim, em volta tudo acontecendo, as partículas, os negócios explodindo É uma parada muito insana tá, então eu queria compartilhar isso com vocês O Atomic Heart, ele não tem uma data específica pra chegar ainda Mas disseram tá, a Mandy Fish disse que ele vai chegar ainda em 2021 Então vamos esperar né mano, eu acredito que até ali julho, agosto, ele já vai ser lançado Certo? Esse Atomic Heart, um RPG muito promissor galera De um mundo ali que podemos dizer aberto, semi-aberto né Eles não deram muita ênfase sobre isso também Sobre exploração, sobre essas questões assim Mas eles deram ênfase ali na jogabilidade, que tá muito boa Nos gráficos nem precisa falar né O Unreal Engine 4 é extraordinário nessa questão também A gente viu também um combate bem legal Enfim, uma diversidade muito legal também de monstros vai tá presente no Atomic Heart Qualquer informação que tiver sobre o jogo, qualquer novidade que rolar Eu quero compartilhar aqui com vocês Belezeira? Esse é o Atomic Heart, mais um novo jogo que Em 2021 ele tá pra chegar A gente já falou disso, mas vamos dar mais ênfase nisso né Até porque eles estão começando a publicar mais novidades ali com maior frequência Tamo junto, grande abraço, boa semana a todos e até a próxima E aí